Olá amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Ei, Deus quer falar com você. Ouça o que Deus quer falar com você. Vou ler para vocês, Salmo capítulo 81, versículo a partir do versículo 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e dá em xerém. Mas o meu povo não quis escutar a voz e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse. E se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor, se ele se submeteriam e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O Todo-Poderoso Deus está falando para nós o seguinte. Se nós ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus. Se nós deixássemos o nosso eu à nossa vontade e fizéssemos a vontade dele. Mas, porém, contudo, entretanto, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos do nosso jeito, do nosso tempo. Queremos agir com as nossas próprias mãos. Não confiando em Deus. Ainda é o que acontece. O povo de hoje, de hoje e de antigamente, adora-se prosse adiante. Deus. Deuses estranhos que não existem. Que são invenções inimigas. Portanto, cuidado. Ouça o que diz o Senhor teu Deus. Faça a vontade de Deus e não a sua vontade. Em o nome de Jesus. Fazendo assim, Deus vai te exaltar. Deus vai te abençoar. E Deus vai derramar sobre ti uma bênção inaudita. Você vai sair mel da Salmos, capítulo 81. Vai nos trazer bênçãos maravilhosas. Porém, contudo, entretanto, nós não vemos Deus. Por isso que nós nos prostramos diante de outros deuses. Mas, no caso, o Todo-Poderoso Deus, ele diz assim. Eu te sustentaria com o trigo mais fino. E eu sustentaria com o mel que escorre da rocha. Você já viu escorrer mel da rocha? Impossível. Mas, para o nosso Deus de Pai, é poderoso. Ele pode todas as coisas. Portanto, ele é o Criador de tudo. E ele faz do jeito que ele quer e quando ele quer. Portanto, confie em teu Deus. Faça, seja obediente ao teu Deus. E não faça do seu jeito. Faça do jeito que Deus quer. Ainda que esteja demorando, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Que a sua bênção vai chegar em nome de Jesus. Não se esqueça. Escute o que Deus te fala. Em nome de Jesus. Amém.